E aí, amantes do cinema! Sejam muito bem-vindos ao Cine Clube Casarão. E no episódio de hoje, vamos assistir ao documentário A Curva dos 90, a humanaque cultural do Maranhão. O filme foi lançado em 2023 e tem como diretor e roteirista Félix Alberto Lima. É um documentário sobre um período marcado pela abertura política e a redemocratização no Brasil, que criou um ambiente favorável para novas expressões artísticas e culturais. Celebra a resiliência e a criatividade dos artistas maranhenses mostrando como as manifestações culturais dos anos 90 moldaram e continuam a influenciar a identidade cultural do Maranhão. Acompanhe agora o documentário e tenha um ótimo filme! Uma grande referência para os nossos movimentos de cultura popular é essa passagem dos anos 80 para 90 e, de certa maneira, ampliando-se isso não só ao coração de cada um de nós, a quem vivencia essa busca dessa resistência e de um reconhecimento desses movimentos populares. São Luís de Maranhão Obrigado É que Deus vos abençoe Bala Fita Bala Fita não é Roteiro de turista Bala Fita é Bala Fita não é Nunca foi cartão postal Bala Fita é Bala Fita não é Reduto pós-eleitoral Bala Fita é Bala Fita na lutina Verba estatal Bala Fita é Bala Fita não é ponte Uma fita, raia social Bala Fita E vai saber Vai saber Vai saber Vai saber O que o Papa Modo não passou Digam dude Digam dude E vai saber Vai saber Vai saber Vai saber O que o Papa Modo não passou Des humidios Desam Desam Creio Brrr E por quê O Papa Modo não passou Olha histórias, histórias, minha senhora, meu senhor, respeitável público, aqui estou para convidar a todos a participar com alegria deste dia. Era uma continuação da abertura política, então essa transição dos anos 80 aos anos 90 era, de uma certa forma, a produção intelectual e artística do Maranhão já tinha se desenvolvido bastante e simplesmente a Praia Grande passou a ser um espaço onde tudo isso se concentrava nas noites. Em 89 a gente teve a primeira eleição presidencial direta da história desse país. Lula, nosso presidente de hoje, eleito, e Collor de Mello. Então naquele momento a comunicação passou a começar a ter um protagonismo que não tinha naquela época como tem hoje. Hoje a gente vive na sociedade da hiperinformação. Mas por outro lado é uma outra cidade que está se formando com outras dinâmicas. Dessa tensão, que resulta, me parece, um pouco dessa nova geração. Porque alguns já tinham feito isso. A virada dos anos 90 foi de abandono, de utopias concretas, de superação da realidade presente. Então eu tenho saudade do tempo em que se discutia uma alternativa que não... Essa alternativa, tipo, só existe uma, a frente ampla. Pode acreditar! E aí é, aí, me diz, irmão, por que que o papamóvel não passou lá na quebrada da lagoa? De hoje não, de ontem, na camboa sobre a ponte, por que que o papamóvel não parou lá na Jordoa? No Quitalda é fronte, nos guetos da cidade, no alto da esperança, Itapera diamante, redenção e liberdade? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E vai saber. Música Tudo começa por aqui, era um bar, mas também era reunião diária da nossa tribo, urbanos, rurais, saraus, suburbanos, a poesia falada entra na roda, os livros florescem, a menina dança, o bambu era a flecha sobre o muro da universidade, com ela tirávamos a esmo tentando acertar o futuro. Música Ele rebatizou, para não ficar com o mesmo nome, Praia Grande, de reviver, que é um nome que eu acho horroroso, para mim a Praia Grande vai ser sempre Praia Grande. Vai perdendo suas características de provincianas, no meu sentido, e adquirindo elementos de uma cidade com uma estrutura de metrópole. Do bambubá, atravessávamos a barragem à boca da noite e ancorávamos aqui na Praia Grande, recém-inaugurada, depois de anos de uma ampla reforma no centro histórico. A noite pulsava de teatro, música, poesia e muita arte, nas calçadas de lhós, enfeitadas de gente e alegria. A cidade estava efervescendo porque era recente a revitalização do centro histórico. E ali se tornou aquele ponto de encontro no centro de criatividade, na Praça Nauro Machado e os bares, que a gente aproveitava também para se embriagar através da poesia e também desse papo de falar de arte. Com o advento do projeto Reviver, a gente que está ali com 20 anos e tudo começa, começa uma vida bohemia e começa a frequentar muito a Praia Grande, porque foi entregue esse projeto Reviver, a Praia Grande está reformada e começam a aparecer vários bares ali e a gente começa a ir para a Praia Grande e começar a tomar as primeiras doses. A minha lembrança daqueles anos 90 é exatamente a ocupação da Praia Grande. Naquele momento a Praia Grande é como se ressuscitasse e parte dessa ressurreição vem da atividade e da pulsão e da energia, da poesia que era feita naquele momento. Ai Lili, ai Lili Placa de Coca-Cola é cultura Mar azul também é cultura Ser um literato é cultura Eu estou aqui, eu estou ainda desculpada de raiva, vocês estão me mandando a palavra. Eu posso continuar tocando? Pode continuar. Isso. Epa! Era aqui que a gente circulava, era aqui que era a vida, a vida pulsante da cidade, era aqui dentro desse centro histórico e, sem dúvida, foi o grande palco naquele momento para os artistas. O poeta tem a boa ideia Abandonar a poesia E se dedicar a gastronomia Ao Monde Gás Ao Monde Gás No comecinho dos 90, os pares ainda estão vivos. A última revista, o oitavo mandamento, o oitavo passageiro, é de 92, 93. Mas já havia uma outra geração que vem se contrapor, de uma certa forma até se colocar contra os pares, vamos dizer assim. Questionar aquele desregramento comportamental e aquela poesia curta e muito ligada ao raicai O festival de poesia falada foi muito importante, assim, e principalmente, principalmente, foi muito importante para poetas iniciantes, como eu era na época e tantos outros, né? Surgem esses novos nomes, que são o Dio Pires, o Ricardo Leão, o Antônio Ailton, o Biocchi Mesito, a Georgiana Braga, que também integrou um grupo que eu criei a partir dessas oficinas Quando o grupo poesia terminou em 94, algum tempo depois eu criei outro grupo chamado Graal, de performance poética, isso a gente estava focado mais nessa linha E a Georgiana Braga também participou desse grupo, junto com o Betis Ates e o Dio Pires, dentre outros, né? Quem rejuvenescido desperta, livre das depressões, maravilhado por viver e viver e viver E, revendo as fotos, o tempo se vai Relendo livros e um velho raicai Faz tanto tempo que a gente não vê Um carro que explode ou um prédio que cai Tá tudo errado, eu nem sei onde... Eu não sei direito a idade da loba Eu não tenho peito para alimentar Rômulo e Remo Eu não vou entrar para o livro dos recordes Nem Robert Redford dormirá em meu leito A poesia é o meu grande feito Havia uma efervescência muito grande, tanto de poesia A gente estava, pelo menos a turma da minha geração, estava começando a escrever, a descobrir E a se relacionar com grupos, a trocar ideias, a conhecer poetas, conhecer a obra dos poetas Antes de ir morar em São Paulo, em 89, Celso Borges reuniu poemas escritos aqui Num livro que renova sua trajetória como poeta Persona non grata Esses dois livros ali dos anos 90, que é Persona non grata Que é um livro lançado em dezembro de 90 Eu lancei primeiro aqui em São Luís Fizemos um lançamento memorável ali no Poemice, ali no centro da cidade Com shows de Nosli, de Zeca Baleiro Foi muito lindo esse dia, esse lançamento O grupo Poemice já era um grupo mais centrado numa produção Em que ela tivesse uma edição e houvesse uma evolução literária A gente começou criando um sebo Nesse sebo a gente fazia reuniões semanais, onde havia leituras de poesia Poetas locais A única pessoa para quem eu tinha mostrado meus poemas Era para o meu irmão, o Zeca, o Zeca Baleiro E o Zeca, assim, eu tive o aval, porque assim, também artisticamente o Zeca começou antes de mim Então assim, até a aprovação era importante Mas assim, eu não sabia, assim, aqueles poemas eram meus A baba do boi é do boi, o perro do boi é do boi A dor do boi é do boi, a morte do boi é do boi Mas o boi não é do boi O carro de boi não é do boi A bosta de boi não é do boi A língua de boi não é do boi O chifre de boi não é do boi A costela de boi não é do boi O couro de boi não é do boi A carne de boi não é do boi Não é do boi Acho que a utilidade da poesia talvez esteja na sua não utilidade prática, mas na sua utilidade espiritual e humanizadora, talvez. O episódio mais interessante foi o confronto que existiu entre Zeca Baleiro e Alceu Valença. O Zeca Baleiro que morava aqui passa, nesse momento o Alceu Valença que estava fazendo a campanha, se não me engano, do Lobão, sobe ao palco e começa a cantar. E o Zeca passa ali e resolve desafiar o Alceu, então eles entram num embate ali, meio que numa embolada, um desafio de rimas e o Zeca Baleiro muito contundente provocando o Alceu Valença. E isso marcou toda uma geração, quem estava lá presente lembra desse episódio. Eu sou porta-voz da incoerência, desprezando o seu gesto de clemência, sei que o meu pensamento lhe atrapalha. Dom Quixote liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais, entre feras, corujas e chacais. Viro fera, vereda, sois vinho, viro fera, vereda no caminho, incendeio esses tempos glaciais. O espaço está aberto, a princípio é música e poesia, o espaço está aberto, quem quiser plantar bananeira, cantar um coco, tocar um baião, está aberto, o espaço está todo mundo. Para a pessoa que está conversando aqui no Brasil, no meu caso, eu acho que são portas sempre fechadas, inclusive se for para a música popular brasileira mesmo. Se for uma música que tenha a cara do Brasil, que pareça alguma coisa com a cara do Brasil, então é difícil, né? E aí eu entrei e cantei. E comecei a provocá-lo, a incoerência, aí ressaltava as palavras de incoerência. Ele sentiu, sacou a provocação e veio duelar comigo, duelar meio no repente, assim. E ficava falando o verso e me passava o microfone. Para mim foi lindo aquilo, porque esse cara era um ícone para mim. O estranho ao Maranhão vem influir decisivamente na campanha eleitoral e fiquei com esse incômodo e tentei passar isso para os artistas que estavam se apresentando no palco depois dele e tudo isso. Só que ele estava num reduto errado, porque as pessoas ali eram muito antes de tudo, eram muito à esquerda de tudo. Então ele foi perdendo o terreno, eu fui também botando meus versos lá e ele dizia que a história não tinha pressa e tal. E eu dizia que a história tinha pressa sim, para a gente aqui tinha pressa e pá e tal. Tudo rimando, tentando fazer. Foi meio um desafio. E ao final ele foi vaiado e eu aplaudido. No caldeirão de seu tunico, cabe tudo para deixar mais irresistível o sabor da cachaça. Um pouco de cravinho, folha de capim cheiroso, uma porção de ervas variadas. E está pronta a catuada. O programa de hoje fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com muita ação em cena para você. Aonde eu vou, vaquerada, e meu cavalo cansou. Aonde eu vou, vaquerada, e meu cavalo cansou. Agora aonde eu vou achar, um cavalo bom corredor. Vão dizer para a fonte, né, que nesta pega de gado eu não vou. Eu quero só dizer que isso começou há muito tempo lá com o Laborarte. E a gente, por exemplo, com o Antônio Carlos, que a gente chamava de Batatinha, e as pessoas conhecem por Pipoca. E esse menino pipocava lá conosco e a gente tinha uma descida para o interior do Estado, que era mais ou menos uma pesquisa elaborada de forma bem concreta, de observar qual é a produção popular real e como é que ela pode ser assumida pelo próprio povo, para aqueles que a produzem. No coração da Praia Grande, um teatro para compensar os intermináveis anos de reforma do Teatro Arturo Azevedo. A nossa maior casa de espetáculo. Aqui, nesse palco, nós, artistas, nos revezávamos para compensar uma plateia sedenta por arte. Quando o Teatro Alcione Nazaré abre, que ele é inaugurado, o Centro de Criatividade, é o teatro que virou o teatro da cidade, que o Arturo Azevedo fecha para a reforma, fica fechado por um bom tempo para aquela grande reforma. E ele que era o teatro que a gente tinha de referência. Então, os artistas, eu fiz shows lá, assim, orgulho disso, de fazer show no Acione Nazaré, ainda nos anos 90. Digamos assim, nossa tribo, né, falando assim de uma maneira genérica e mais ampla, né, sempre estava nesses mesmos lugares, né. Agora, é claro que, além desses espaços culturais que a gente participava, né, que tinha conexão com artistas, poetas, escritores, universitários, etc., tinha um outro espaço que era popular, né. Corre céu, passa a chuva, vai sol! O cavalo do meu ano vai se enrolar do que o sol. Corre a dor, vai se enrolar do que o sol! Eu fiz lá, como o Segunda de Arte, que eu tive a oportunidade de participar e vários outros. Inclusive, eu fiz vários shows lá também. Nossa, que susto! Ao lado do teatro, um cinema começava a escrever sua história com uma programação de filmes de altíssima qualidade. Além de servir de espaço para a exibição do Festival Guarnicê de Cine e Vídeo. O 13º Guarnicê de Cine e Vídeo teve início em 1977, com o nome de Jornada Maranhense de Filme Super 8. Na época, apenas 13 filmetes participaram da mostra competitiva. Este ano, apesar da extinção de vários órgãos ligados à cultura, mais de 200 filmes foram exibidos na jornada. E o projetor daqui, do Cine Tropical, é que foi comprado, foi adquirido pela Secretaria e foi para o Cine Praia Grande. Eu não sei se existia alguma projeção de 16 milímetros, mas eu acho que foi quase que simultâneo, né. Os festivais de cinema no país estavam de vento em polpa. Aqui no Maranhão, o Festival Guarnicê ganhava cor. Na década de 70 e na década de 80, o Festival Guarnicê era visto como uma brincadeira de universitários. Mas o Cine Praia Grande, então, falando Cine Praia Grande, era o espaço onde se tinham filmes bons, que vinham de distribuidoras que tinham filmes de qualidade e passou a ser o acontecimento, né. No domingo era o que existia, assim como uma opção de lazer e de muita cultura, né. E cultural era o Cine Praia Grande, se formavam filas, assim, sempre filas, ali para poder entrar e tal. O importante é que todo aquele material que foi produzido naquele período, que ainda existe, hoje é material histórico, é material fonte de pesquisa. E está aí à disposição. Teve o filme, que aliás foi lançado em 93, o filme Jardim Suspenso, de Euclise Moreira Neto, né, que foi feito também em 35 milímetros, que era o mais caro, é o processo mais profissional. É o filme que é exibido no cinema, né, na bitola que é exibida no cinema. E começaram a surgir novos talentos, as pessoas que gostavam, entre eles o Fradarico Machado. Realmente está sendo o primeiro filme que se trata de São Luís, tem uma narrativa, tem até uma ficção em cima de imagens, né, o primeiro trabalho. E eu me sinto gratificado de ser uma dessas primeiras pessoas, trabalhando com pessoas talentosas, como Mourinho dos Santos, como Euclides. Fez o seu primeiro curso, se não me engano, foi Litania da Velha, baseado num poema da sua mãe, Arlete Nogueira Machado. É um filme também que foi bastante premiado em festivais nacionais e até no exterior. E isso foi bom. Arlete me levou a vários lugares ali naquela região da Rua da Palma, Rua da Estrela, por ali. E de fato, quer dizer, prédios de assobrados que estão desabando. São Luís é, como conjunto arquitetônico, um patrimônio de valor extraordinário, quer dizer, do ponto de vista mundial. Então, não pode deixar que essa cidade desabe. Tu já devia saber, desejo de mulher prega, tem é que satisfazer, porque senão o menino nasce que nem saci pererê. Mas o Teatro Maior, a casa onde nasceu a Polônia Pinto, voltou. Em 1993, o Teatro Artur Azevedo reabriu as portas para o respeitável público, com alquimia tecnológica, grandes espetáculos e alguma polêmica. O maior prêmio eu já tive, que foi fazer esse teatro. Esse foi o maior prêmio da minha vida. O que foi o maior prêmio da minha vida. Quando eu estava criando os figurinos com Chico Coimbra, maravilhosos figurinos, eu quebrei com a tradição. Porque o boi, como nós sabíamos, era sempre com viludo preto, ou azul marinho, ou vinho. E eu resolvi fazer branco. Na cidade começou um burburinho. O Bicu está querendo acabar com as nossas tradições e tal. E aí eu queria que as cores viessem da iluminação. Porque o espetáculo tinha muitas luzes. Então eu queria usar o branco, que era a pureza. Ele veio com o teatro todo reformado, com um orçamento para poder ter um corpo de baile. E ele traz muitos artistas pernambucanos para cá. E isso meio que feriu ali um pouco, feriu sensibilidades ali na época e tudo. Embora eu acho que essa troca, vindo com os olhos de hoje, foi um espetáculo maravilhoso. Você poder ter uma troca com outros artistas, com outras linguagens, com outros formatos e tal. O Barrica teve problemas com esse diretor, porque ele sempre sacaneava mesmo. O Américo Rezevedo teve problemas com esse diretor. E nós montamos o Vive é o Rei de Dom Sebastião, que foi outra peça de grande vulto. E tinha que ser feita na nossa revenda por causa do espaço, pois nós sentimos também o boicote da figura. Ele nem no Aranhão estava, estava lá fora, mas deixava o segundo dele fazer esses tipos de pataquadas que atrapalhavam o espetáculo. Vários grupos começaram a usar branco e outras cores. Mas a Catirina foi o primeiro espetáculo apresentar a indumentária toda do batalhão branco. Aquela figura, ele tinha uma necessidade muito grande de se manter aqui no Maranhão e de ser o melhor. E ninguém podia concorrer com ele. Tudo que era bom, ele dava um jeito de sacanear. São 180 anos de história onde a arquitetura neoclássica está em cada detalhe. Em 91, o Arthur Azevedo passou por uma ampla reforma. Depois de quatro anos fechado para o público, o teatro reabre como uma das casas mais modernas de espetáculos do mundo. Nossa, nós trabalhamos com todos os artistas maranhenses. A própria Catirina, nós tivemos Urias, tivemos César Boás com a Deilson, que estão fazendo um sucesso danado aí, pão com ovo. Da praia grande para o bairro do Desterro, um passeio pela história, uma caminhada pelas ruas estreitas, os becos do baixo meretrício e paralelepípedos infinitos. Aqui no Convento das Messeis, esse prédio majestoso, fundado pela Ordem dos Mercedários no século XVII, as artes plásticas floresceram. Como tem acontecido, percebe-se o acúmulo de obras, umas sobre as outras, causando poluição visual, resumo de uma redução de espaço nos últimos três anos. Então foi para as artes plásticas, assim, um buraco. Para a gente, congelou, parou e a coisa ficou ali emperrada e a gente meio que sem entender o que estava acontecendo, mas também nós estávamos com nossas consciências até mumificadas, esperando um milagre acontecer e a gente não tomava uma atitude. A Coletiva de Maio foi um evento realizado no Convento das Messeis e a Universidade foi uma das parceiras do evento e tinha um grupo de profissionais muito responsável, Rosilã Garrido, Fátima Frota, Marlene Barros, que se entregava de corpo e alma para realizar esse evento. A Coletiva começou em 1991. Eu lembro que eu já trabalhava na universidade, eu era professora, olha só, ele acabou de falar, professora aí, e estava fazendo uma pós. Aí quando eu voltei, tinha esse projeto de Coletiva de Maio. Quem coordenava, a princípio, era a Carminha Cabral. E aí eu fui, eu tive um trabalho que chamava-se O Carro da Frota é Belo. Eu gostava muito, nessa época, de frases emblemáticas, que você fala, geralmente na escola, nascem muitas frases quase de para-choque, de caminhão. E a princípio, essa Coletiva de Maio, era assim, um encontro muito aberto para todas as pessoas que faziam arte, de uma forma geral. Não era especificamente para artistas profissionais, né? Era uma coisa aberta. Todo mundo podia expor. Eu lembro que o Viratã Teixeira, que era nossa amiga e que escrevia no jornal Estado do Maranhão, ele reclamava demais, porque, quer dizer, que qualquer pessoa podia expor aqui, mas não havia esses critérios ainda definidos com relação a essa Coletiva de Maio. Então a gente estava meio que sem espaço. E aí, a Caixa Econômica, na época do Félix, a Caixa abriu uma galeria, e a primeira funcionou ali perto do Laborarte, num prédio antigo, lindo da Caixa. E depois veio aqui para a Praça João Lisboa, no edifício Serra Negra, que é um prédio muito antigo, bonito. E ali aconteceram muitas exposições. São Luís era história e também maresia. Com a inauguração da Avenida Litorânea, abria-se uma nova frente de entretenimento com impactos na cultura e no comportamento. Na contramão, Mário Moraes, o general da banda bandida descia o beco da pacotilha e destilava irreverência em discurso na Praça da Faustina, na Praia Grande. Existiu em São Luís, na Assembleia Legislativa, a CPI da bandidagem, em que havia alguns deputados, alguns parlamentares, não me lembro bem, mas havia um combate ao crime organizado aqui em São Luís. Certo dia, eu estava na Praia Grande, na esquina do canto do Tunico, juntamente com o Garrone, e passaram cinco garotos de 10, 12 anos tocando e eu olhei e disse, por que eu não vou fazer uma banda? A gente se reuniu na casa de Zé Roberto Lameiras, ali na beira-mar. E, olha, vamos botar a banda na rua e depois da banda a gente faz um reggae, colocamos lá uma radiola de reggae. E eu me recordo muito bem que a primeira saída da bandida nós não éramos 30 pessoas. e pegamos a pacotilha, João Lisboa, pacotilha e vamos para a Praia Grande. E aí ele disse, já deu frevo, o Erivaldo, que era um excelente compositor, todo mundo conhecia, conhecia muito bem o Erivaldo. E daí, nesse mesmo dia, surge a primeira banda, a música da bandida, que é Pacotilha, João Lisboa, Praia Grande e ela vem da beira-mar. E isso aí virou uma febre, né? Essa música, essa marchinha feita por Erivaldo virou uma febre. E aí vem da, onde tá? Pacotilha, João Lisboa, Praia Grande e ela vem da beira-mar. Pode quem vai, pode quem vem, vem de avião, que eu vou pegar o trem. Pode quem vai, pode quem vem, vem de avião, que eu vou pegar o trem. Olha as brasileirinhas aí, gente, você tá bem logo morrendo pra cá. Eu já preparei o jantar, o champanhe eu vou ter pra gelar, meu amor. Eu já venho dos anos 80, né? Do rock and roll dos anos 80, ingressando nos anos 90, já como profissional. Porque foi quando eu conheci, praticamente, Beto Pereira, aí que eu fui conhecer o que é música maranhense. Me trouxe de bom, junto com o Papete e o estúdio de Pitomba. Então, pra mim, a década de 90 foi o início de tudo, foi o início da minha carreira, foi tudo pra mim, representou tudo. E foi quando eu conheci o Bebê Júnior, toda a minha galera da banda Ilha, enfim. Ilha do Amor, Ilha do Boi Pumbá, Jamaica Brasileira, São Luís do Mara. Ilha do Amor, Ilha do Boi Pumbá, Jamaica Brasileira, São Luís do Mara. Seguração, Ele levou um talho no pé e o pessoal tá dizendo que é tubarão. Pô, a gente já surfou a década de 80 todinho, isso daí era 93. Nunca teve nada disso. E talho no pé, a gente entendeu que seria um corte, né? Um corte o meu irmão já teve, bateu a quilha na cabeça dele e deu um corte. O pessoal já se cortou, principalmente com a quilha, com a quilha da prancha, né? Aí tem corte. Mas só que não foi o corte, ele perdeu a metade do pé. E aí a gente olhou um para o outro e falou, pô, um corte? Não, vamos entrar. E entramos, surfamos. Aí é aquela coisa quando era para ser, né? Um olhou para o outro e falou, vamos pegar a última e ir embora? Vamos embora, vamos pegar a última e ir embora. Quando eu deitei, que eu remei, remei a primeira, quando eu remei a segunda, eu já botei a boca, o braço na boca dele, do tubarão. Olha histórias, histórias. Os nordestinos invadiram Nova York e armaram o arraial em pleno centro financeiro da cidade. A companhia Barrica Teatro de Rua apareceu a caráter para mostrar aos americanos um pouquinho do popóli maranhense. João Paulo II desembarca na cidade com seu papa móvel à prova de palafitas, enquanto Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, toma um sorvete na Casa das Túlias antes de pegar o navio de volta para Portugal. Do Maranhão, a música Viaja o Mundo pulsa também nas rádios e ocupa as praças. Chegar agora com esse trabalho desse novo disco é também tentar, pelo menos, alcançar uma pequena faixa dentro do mercado, tá entendendo? Eu já me contento com isso, mas é com uma faixa que é real para mim, que é sincera minha, tá entendendo? Sem imposição nenhuma. São raras estrelas raras, mas a noite já vem, quem me garante vai ser diferente. Então, acho que, de maneira geral, foi uma década muito importante, a década que surgiu, pelo menos na minha cabeça, aquele símbolo de MPM, da música popular maranhense. Não só a Rádio Universidade, mas a Mirante também apoiava bastante essa mesma música com os artistas que tocavam lá. Então, a minha memória é de boas lembranças e de lembranças de um período muito importante da música do Maranhão. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, no toque da sanfona cristaliza e ameniza a tua sede, a fome. É muita mágoa para pouco o Baião, é muita mágoa para pouco o Baião, Deus mandou. Teve um movimento que chamava Música em Movimento, a gente fez os encontros e para chamar o pessoal de rádio e que trabalhava com a música para divulgar toda essa nossa produção, a produção maranhense. Mas a música começa a tomar um novo corpo nessa época, nos anos 80, mas é nos anos 90 que ela se firma, que ela se autoafirma. Muitos, muitos compositores começaram a gravar discos, conseguiram espaço nas rádios. Cadê meu ar? Meu coração de plástico Minha saudade elétrica Tudo muito elétrico É só apertar o... Nosso primeiro slogan há 18 anos atrás foi pela qualidade na nossa geração. Hoje nós chegamos à maioridade com qualidade no ar. Agora é o lançamento no nosso Xuxa Hit. Ele é do Maranhão. Quero mandar um beijo para todos do Maranhão que estão ligadinhos no nosso Xuxa Hit. Um beijo bem carinhoso porque o nosso lançamento é de lá, hein? Beto Pereira. Eu me lembro de alguns LPs clássicos lançados na década de 90 por artistas aqui. Papete com Bela Mocidade, Mano Borges com Bangladesh, César Nascimento com o Radinho. Índia, ainda te quero dela, Índia, com os seus pastos, suas castas, seus párias e seus ingleses. Índia de Buda, Sankari, Arama... Eu lembro que teve um momento muito especial entre eu e o Celso que a gente estava no carro ouvindo o Amirante FM, as mais tocadas do dia. E eram dez músicas, né? E aí foi tocando, foi tocando a décima, a nona, a oitava e quando chegou na primeira, primeiro lugar, tocou Marcas. No brilho da luz Teu corpo seduz Amar Você Tambom Nesse dia a gente ficou muito feliz a gente batia no teto do carro de felicidade, assim e gritava para as pessoas na rua. Chamou a atenção de uma gravadora nacional chamada Atração que veio para cá mapear diversos artistas. Eu lembro do Mano Borges, do César Nascimento, do Carlinhos Relóis, Papete e várias gravações foram feitas por esse selo em nível nacional mostrando a música do Maranhão para o mundo naquele momento, né? A gente teve um grande momento. Nas ondas do rádio, alguém toca Roberto Amor. No outro lado da ponte, o rock bate cabeça nas noites de sábado e a música eletrônica embala as pistas de dança da noite maranhense. Aí aquilo vai, eu comecei a fazer uns comícios e eu vi que o povo estava indo mas eu não sabia se... Falei, estou indo é por causa do cantor, não é por causa do negócio de voto, né? Aí, o que é que aconteceu? Fiquei em terceiro lugar. Tive mais de uns sete quantos mil votos, nem me lembro disso. Eu ouvia, ouvia e depois no segundo instante, skate. Então eu ouvia rock imaginando e eu estava na cena do surf mesmo e do skate depois. Do rebelde sem causa, a roqueira de boutique. Em todos os sentidos, caras e bocas. Do lado de dentro do Equador, tudo pronto para a festa que comemorou os 11 anos do programa de rock mais antigo do Brasil. O DJ Gilberto Mineiro anuncia a lista das 11 bandas que vão se revezar no palco. Valeu! Bom, é importante citar também as três edições do São Luís Rock Show que foram produzidas pelo Jorge Capadocia, que é um produtor, ela era carioca, já nos deixou. E foi assim um marco na época, porque ele reuniu pela primeira vez todas as bandas que existiam naquele momento, das mais leves às mais pesadas. Então tinha lá bandas como a Daphne, com Palavra de Ordem, mas tinham também bandas mais pesadas como Amnésia, Fome, Ácido, Lúgubre, Nirvana. Tinha uma banda Nirvana em São Luís, que não tinha nada a ver com Nirvana, era uma coincidência de nome, né? E foi um momento ali, um dos poucos momentos em que todas essas tribos estavam reunidas no mesmo lugar. O Jorge Capadocia, que é o idealizador do São Luís Rock Show, um dia me ligou e disse, olha, você gosta muito de rock, eu tenho um projeto aqui, eu quero ver se você aprova e tal, e aprovando a gente faz a produção. E aí eu fui com ele ao Coqueiro Bar, e aí nos reunimos, eu, ele e o Zequinha, que é o dono do bar, e aí ele mostrou o projeto, eu achei um projeto maravilhoso. E aí a gente começou a planejar o festival, né? Pois é, a Alquimena começou em 90, né? É uma turma de bairro, a gente tocando em garagem, né? Na casa dos amigos lá no nosso bairro, que era o Parque Timbeira. E a gente começou a fazer barzinho em 95, julho de 95. Fizemos dois showzinhos ali no Tucanos Bar, ali na curva dos 90, né? A gente pode citar bandas que foram muito efêmeras, que surgiram e desapareceram muito rápido, mas deixaram a sua marca com singles, com buscas tocando em rádio. A Estado Nítido, que foi uma banda assim. A Vídia, que era uma banda de hard rock. Loucura Elétrica, que era uma banda que tinha uma pegada bem Led Zeppelin, bem progressiva. Areias, isso já mais no final dos anos 90, com Assis Medeiros, Ana Areias, Hamilton de Oliveira. Vendral Purpose, também no final dos anos 90, fazendo um som mais em inglês, tipo Prejam, Creed. O sucesso do Tiny Rock foi que eu fiz uma leitura, que eu precisava trazer quem estava reciclando, quem estava fazendo um novo. Eu puxava, eu não tinha medo de puxar. O Hot Mix, na verdade, ele nasceu de um programa de rádio, né? A gente foi chamado por um amigo nosso que trouxe o Hot Mix. É um programa, na verdade, que nasceu lá nos Estados Unidos. Um programa de rádio, da rádio ABC, que ela é super conhecida no mundo inteiro. Então, tinha o programa Hot Mix. Esse Hot Mix, ele veio para São Paulo, com um programa gravado. E de São Paulo foi passado para várias capitais. Belém do Pará, Brasília, Rio de Janeiro. Veio parar aqui em São Luís. Tinha a Daphne, né? Que tinha um trabalho autoral bem forte, mas estava fazendo noite também, né? Quando a Alquimena fazia noite, a Daphne também fazia couvea de noite, tocava as músicas deles. Tinha a Mystical Hoots, né? Tinha a Vidia. Então, começaram a aparecer outras bandas. Apareceu a General, o General Porpose. A gente teve casas maravilhosas. A Gênesis foi uma das dez maiores casas do Brasil. Ela foi uma das três que teve pista giratória no mundo, né? Tinha uma no Miami, outra, se eu não me engano, não estou lembrado, já me falaram isso daí. Tinha aqui em São Luís. Esse projeto da pista giratória, depois apareceu uma extravagância. 1997, se a gente coloca uma extravagância hoje, 2023, ela é tão atual quanto 1997. A gente trouxe, é como se a gente tivesse adiantado 40, 50 anos. Mais de um milhão e trezentas mil cópias, né? E projetando toda essa minha vida, já começando desde 1980. Gravei o meu primeiro disco pela Copacabana e de lá pra cá, só sucesso. Em 88, a lambada explodiu e o sucesso começou. Tem outra também que é... Essa é a música que fez mais sucesso na Europa, né? E com esse sucesso, fui parar de novo em São Luís do Maranhão, onde tive um programa, Beto Mania, que fez o maior sucesso na Difusora. Duas famílias muito importantes vão levando muita gente da sociedade. Pode ser brega, mas aquele brega romântico, entendeu? Pra quem gosta realmente de curtir a dois, entendeu? Pra quem está apaixonado. O ritmo de Jah sai da periferia, ocupa as ondas do rádio e invade os salões da classe média, num bumba beat de alto volume e sem limite. Em São Luís, o reggae é ímpar, mas é pá nas praias, nos bares, no palco. E na delegacia. Vivencia diretamente essa coisa de repressão. O espaço aberto, tinha polícia, tinha revista, a gente entrava sendo revistado, etc. Mas eu pessoalmente nunca vi as invasões, a polícia descendo e baixando o cacete. Como, por exemplo, havia em outros clubes de reggae da cidade, que a gente ouvia falar, se solidarizava, se posicionava contra a repressão policial. Mas era um ritmo que era um veículo de mensagens, mensagens de paz, amor, harmonia, mas também mensagens de luta, de combate ao racismo, de combate à discriminação, de combate às desigualdades. Então, esse era o reggae, uma música militante. A música de Bob Marley era isso, era profundamente politizada. Em 88, nessa primeira jornada, eu fiquei literal e lateralmente encantado, me sentindo como numa jamaica congelada no tempo. Porque os processos do reggae aqui em São Luís são mais ou menos parecidos com aqueles que resultaram no surgimento do reggae na própria jamaica. E nós continuamos a nossa viagem, só que dessa vez pelo Maranhão. Nós vamos conhecer uma festa muito diferente. Uma festa onde quem faz mais barulho é quem se dá melhor. Então, prepare os ouvidos, porque as radiolas estão chegando. São Luís é o capital mundial do roots reggae, do reggae de raiz. E o regueiro, apesar de ter uma pouca informação cultural, ele é super exigente. Se não cair no compasso marcado da pedra, como eles chamam, está excluído do salão. Quando a gente começou, era uma coisa muito de radiola. mas quando a gente começou a fazer no Larro de Serri, por exemplo, todos os lugares que a gente tocou, a galera ia atrás. Então, isso fortaleceu muito. Fortaleceu a banda Guetos também, fortaleceu o surgimento da banda Mano Banto. Então, uma banda apoiava a outra, porque começou a ser criado um movimento de bandas. Quando o Gregorio chega no aeroporto, o gerente do hotel denunciou à polícia que ele estava indo embora sem pagar o hotel. o que não era verdade, porque não era a responsabilidade dele para a guerra, era da produção, que era o gerente do hotel. Quando era tarde da noite, onze, onze e meia, meia noite, o estádio já lotado e as pessoas naquele frenesi, aquela expectativa, será que ele vem, ele não vem? Porque a boataria corria solta. Ele chegou, pousou aqui no aeroporto e eu estava no aeroporto para buscá-lo também. O aeroporto lotado, de gente que não pôde ir ao show ou não poderia, senão não estaria lá. E lembro que foi uma festa, ele chegando lotado de fãs e regueiros no aeroporto. Foi difícil tirar ele do aeroporto e colocar ele num carro. E lá ele ficou incomunicável até aceitar fazer um show na semana seguinte, lá na Ponta da Areia de Graça, que foi um show belíssimo ao entardecer. A vida do Gregory, sem dúvida, inspirou outros empreendedores, empresários e os radioleiros mais fortes em termos de recursos e tal. E eu acho que detonou uma série de outros eventos marcantes por aqui. Quinta-feira. Então, quinta-feira, Coqueiro Bar, sexta-feira, espaço aberto. E a gente encontrava todos os amigos. Era maravilhoso. Maravilhoso. Quem viveu, lembra bem o que eu estou falando, né? Nascido num dia de sol Lá pras bandas do infinito Um fuzileiro de alíptico Um bandoleiro, um biutri E vivi aqui entre 94 e 98 que é um período que se costuma dizer é o período de ouro do reggae por aqui. Muitas radiolas Muitos programas de rádio Muitas festas Antes de tudo uma coisa negra africana E esse laço acontece de maneira natural Eu costumo dizer que São Luís não é desse planeta De alguma maneira isso ainda está presente até hoje Ainda é possível ver o reggae transpirando nas ruas nos carros nos táxis nos altos falantes das lojas na Rua Grande Mas os anos 90 marcaram muito A notícia na contramão da página O instante da cena A moda no mangue A fotografia O roteiro Sex or Love A transgressão do ecrã Uma década puxa outra década que puxa outra década A música conecta e o mundo vai se transformando De porto em porto De bar em bar Amanhecia e era um era lúdico Amanhecer tanto na praia quanto amanhecer aqui na Praia Grande As pessoas ficavam voltavam pra casa muito satisfeitas com tudo A gente estava o tempo todo educando as pessoas a entender que moda é além de tudo contra a pressão Sempre foi Então a gente tinha essa essa vontade de provocar as pessoas e a gente botou dois garotos nus na capa falando garotos com preço falando da prostituição a gente falava do Chirizal do baixo meretrício do cabaré lá do Chirizal Ah, o Tarantino tomaria um drink no Chirizal e teve uma matéria muito importante que me marcou muito que é o sobre a base espacial de Alcântara que o título da matéria era O céu que não protege e a gente era um link na verdade com o Bertolucci o filme do Bertolucci o céu que nos protege mas na verdade a gente estava falando de famílias que foram remanejadas acho que umas 320 famílias que foram deslocadas da sua realidade ali na comunidade em Alcântara para que fosse instalada a base espacial de Alcântara Então a linha editorial da Parla tratava desse assunto como que são essas pessoas como é que essas famílias estão elas viviam da pesca ali do seu sustento e foram para que lugar que jeito elas estão então a gente levava essa coisa ah, foguetes no céu fome na terra são farinha do mesmo saco a gente questionava isso do ponto de vista editorial como essas famílias estão vivendo depois dessa invasão Apesar da gente estar na década de 90 a gente estava com um olhar muito voltado para a década de 80 então era um momento onde a gente sentia a falta a efervescência da música nacional principalmente do rock nacional na década de 80 a gente começava a sentir uma certa falta na década de 90 então a gente ficava uma coisa meio que retrô A Parla surgiu de uma inquietação profunda então o slogan começava assim a notícia na contramão do óbvio a gente já estabeleceu do ponto de vista de que a notícia ela estava meio que na caixinha ela estava um pouco dentro da zona de conforto então já vinha com uma certa dose de subversão Uma coisa contra esse complexo de vira-lata a gente queria fazer uma coisa tão bonita quanto faziam lá fora a gente imprimia fora porque na época não tinha gráfica em São Luís que trabalhasse bem com policromia quem fez comigo essa revista estávamos juntos Dada Coelho eu Cláudio Lima que era o nosso designer que era o nosso eterno designer gráfico perfeito criador e tudo mais então foi uma linguagem inovadora no jornalismo eu era o editor a Dada fazia parte toda comercial e logicamente Alex e Dada a gente sempre foi muito amigos e a gente começou a fazer umas pequenas festas para promover a revista porque a gente fez chover no piquenique naquela época do Brasil anos 90 tempo do fax do CD você ter o Márcio Vasconcelos de fotógrafo grife até hoje premiado nacionalmente você ter um Félix Alberto como colaborador escrevendo na revista perfilando Terezinha Jansen você ter a Dada Coelho que é humorista hoje tem uma carreira consolidada no Brasil todo eu acho que era todo um tempero uma mistura um mix muito rico e muito precioso e sobretudo a paixão pelo Maranhão na revista a gente teve um grande nossa o cara mais inteligente que eu já conheci foi o João de Paula que era ghostwriter da revista às vezes ele não aparecia e era um cara que ele se orgulhava de ter uma biblioteca de 5 mil livros a revista parla eu costumo dizer que a revista parla é o filme que deu origem a série porque hoje eu sou atriz sou comediante sou roteirista faço um monte de coisas mas na verdade tudo começou ali na parla que foi a minha relação com a palavra olha tudo na vanguarda era muito polêmico às vezes mas era uma pretensão de não ser polêmico era só porque a gente aí a gente era chamado hoje não caberia essa palavra vanguarda na nossa vida hoje nós não somos vanguarda nós somos contemporâneos se a gente está fazendo jornalismo hoje se a gente faz uma festa hoje a gente está sendo apenas contemporâneo que é o certo na nossa cabeça aquele vanguarda era muito vanguarda mesmo então quando a gente cresce no barroco fica um movimento grande eu lembro muito aqui tem uma tem uma memória que é marcante que ela é cineasta hoje a Mavi Simão a Mavi Simão eu sempre que eu encontro com ela eu falo pra ela Mavi você foi a primeira pessoa a dançar no meio das pessoas a dançar na calçada da litorânea quando não era o intuito ainda a música provocou e ela não se controlou e dançou pareceu tão libertador aquilo que as pessoas quando viram ela dançando meio que se olharam e disseram assim nossa pode dançar era como se ela tivesse dado um start mesmo a última centelha a arte em brasa a vida por um fio coxinho maria aragão moacineves pierre barroso joão do vale valdelino céssio rodão lima wagner alhadeff beto bittencourt marco cruz os nomes passam a década de 90 passa como novelo uma novela onde andará aquela estrela que só deixava a gente vê-la quando era noite de luar saudade de voltar uma saudade de lembrar reconhecer que foi muito bom mas que não tem como voltar como se inserir naquele naquele modelo porque as coisas se transformaram não existe mais aquele cenário então dizer assim eu sinto muito a saudade da década claro que a gente sente muita saudade a gente vivia sem muita noção de perigo até porque o perigo ele realmente ele parecia que ele não estava tão presente existia lógico algum determinado tipo de perigo mas a gente se divertia bem mais leve a gente saia mais assim a gente ia pra noite pra encontrar os amigos ia pra praia grande pro centro histórico sentava numa mesa eu nunca fui muito de beber mas eu gostava de sair de conversar de dançar dançar um reggae né eu ainda vivo os anos 90 eu ainda vivo os anos 90 eu acho que o Claudinho Polari tudo que eu as sementes que eu joguei profissionalmente falando tanto como locutor como DJ eu lancei lá nos anos 90 e eu venho colhendo a gente estava no final do milênio acho que todo final de milênio tem um pouco dessa efervescência acho que isso acontece sempre a gente está no final do milênio pra começar um novo milênio acho que isso tem medo do mundo acabar também né fica urgente mas é agora a gente não vai demorar muito né e daí a década é revolucionária pro movimento do carnaval de rua pra valorização das programações juninas houve uma força também dentro das encantarias de reconhecimento dos terreiros dos foguetos natalinos e a interação com os artistas da cidade eu tenho saudade voltaria hoje pra fazer de novo faria tudo de novo em na Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os dias vão, os anos ficam por aí, em qualquer esquina da Madre Deus, como o tempo, no toque do tambor, na batida do bicho, no canto, a natureza, as ruas do centro, na memória de um povo como o vento. No espaço do laborarte, na beira-mar, com o carnaval de segunda. E de repente a gente viu esse carnaval de rua crescer de uma forma, assim, absurda, sabe? Que todo mundo vinha pra cá, pro centro, e todo mundo vinha brincar na rua. Então foi um momento que as brincadeiras de rua foram super valorizadas. Os blocos tradicionais, as tribos de índia, as escolas de samba. Foi o período do bicho terra também, que surgiu nesse ano, nesse período, né? É apaixonante não ter o aplauso formal na hora que termina o espetáculo. Você olha na pessoa, o espírito, ela participou, ela aplaudiu dançando, cantando. Não há necessidade daquele aplauso formal. E o bicho terra foi e resgatou, além de sua história do bicho terra, quando foi criado, foi pra ali dar o alerta do que a natureza estava precisando. Então, por isso que ele nasceu um bicho verde. Então, ver a Rua do Passeio, Rua do Norte, Canto das Minas, centro histórico mesmo, ele patrimônio não só do monumento, mas do artista ali, levando a batucada, levando a música. Isso revelou, isso é uma foto permanente, não há como ser esquecido essa revolução desses anos. Zé Pereira, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Zé Pereira, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Rua do Norte, o bicho terra, virou inferno, é carnaval. Boa durinha, fogo, fagô, é céu Mas não esqueçam o jacarandá Como leva, humilhará Quem vai voar sem ventre Sem brisa, sem litoral Zé Pereira, bicho terra Virou inferno, é carnaval Zé Pereira, bicho terra Virou inferno, é carnaval Navivora, longe depressa Cadre com pressa Bicho do mar, moça já deixa Guia, pois é feia de pula Jacaré, dolimpé, vende-se rio boiá Padre chegou, mata-se rio Vem se adianta chamar Amoré Já só não bateu essa asa O buco rei Apresentou Chorogô, boa durinha O buco pagô, é céu Chorogô, boa durinha O buco pagô, é céu Tchau 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 Obrigado.